Perdao Eu te pego aqui na esquina e com ele todinho Perdão, senhor Perdão Não perdão não Desculpa, senhor Vai ali pra abrir essa liga pra te deixar agarradinho e até a polícia chegar Tá, sim senhor, meu senhor Perdão, meu senhor Perdão, meu senhor Tá aqui, meu senhor, vou fazer porreagem de tudo não Diga o álcool ali É bom, né? Diga o álcool lá na farmácia, tá lá Alfa, gasolina Calma aí, senhor Calma aí Acabou gocinho Quer, eu vou embora Quer, eu vou embora Quer, quer Não vai de primeira Não vai de primeira Fica quieto, você é melhor Fica quieto, você é melhor Baixa o braço, rapaz Cara, fica quieto Não, fica quieto Não tô quieto Tu acha que eu vou te deixar embora Tu acha que eu vou te deixar embora Tu acha que eu vou te deixar embora Tu acha que não Tu vai embora não Não, mano Já foi assim, senhor Não tem como Não tem como Pra que é isso, senhor? Pra que é isso? Pra que é isso? É uma discreta É uma discreta Pra que é isso? É uma discreta Pra que é isso? Vai lá, pô Bota aqui, ó Bota a mão pra trás aí, irmão Bota a mão pra trás aí Bota a mão pra trás Bota a mão Drium Bota a mão pra trás Bota a mão pra trás Bota a mão, rapaz Bota a mão pra trás Eu não tô doido do 같은 Isso Botain a mão Bota a mão chuta. Agora fica aí. Fica aí, agora fica aí. Filha da puta! O seu bebê toma de frente agora. Não é sua não. Não é sua, não é sua não. Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho, não vou correr a balde nenhuma. Não, o pessoal vai te pegar, cara. Não, eu vou te pegar. Não, eu vou correr não. Não sai daqui não, velho. Não sai daqui não, maluco. Pode ir embora, vai te cair quente. Eu tô quente já, tio. Já tô quente, já esculaste. Não, não pode não. Tá machucando, senhor, eu tô quieto. Não, tá vindo, é sapunado, mas não, né? Não, não, senhor, mas eu vou... Tá boa nenhuma, né? Não, senhor. Tô vendo, senhor. Tô vendo, senhor. Fica quietinho aí. Vira a vacarina. Caroça no chão. É meu documento. Senta aí, rapaz. Vai dentro da bicicleta. Vou pegar uma vassadeira lá pra botar outra vassadeira, né? Senta aí, rapaz. Não, pode ficar de cara pro chão, rapaz. Calma aí, senhor. Calma aí o caralho. Fica de cara pro chão. Não vou apanhar, rapaz. Por quê, senhor? Que vai? Você é ladrão. Vai me esculachar? Eu vou esculachar. Eu passei esculachado. Por quê? Porque é bandido, tá ladrão, rapaz. Não sou bandido, não. É não? Ah, porque se roubou, você não é bandido? Não, eu sou de mole. Você é trabalhador? Eu já perdi. Eu já perdi, pô. Você é trabalhador? Eu já perdi, pô. Você é trabalhador? Quem aí põe? Põe a pessoa. Senta aí. Bote pra cá. Pode passar pra cá de cara. Põe o parque de caralho. Passe pra cá de cara. Calma o cacete. Pô, já perdi. Calma o cacete mesmo. Vai chamar. Vai chamar. Vai chamar. Vou pegar mesmo. Faz a mão e encorrada mesmo lá. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Você é uma vítima.